Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje inicio um novo quadro aqui no canal onde ensinarei técnicas e mágicas desde o nível inicial até o nível profissional. Então caso você tenha algum amigo que gostaria de aprender mágica ou já tem aquele amigo que sabe fazer algumas coisas, indica esse vídeo pra ele e treina junto com ele. Pois juntos além de vocês evoluírem mais rápido, vocês evoluem melhor porque uma pessoa tem mais facilidade em uma coisa, outra pessoa tem mais facilidade em outra então um acaba compensando o outro, um acaba ajudando o outro que faz com que vocês evoluam mais rápido e melhor. O objetivo principal desse novo quadro aqui no canal é evoluir, ampliar o leque de conhecimento de vocês pois eu vejo que tem muitas pessoas que quando está começando no mundo da mágica fica mais focado em aprender o maior número de mágicas possível ao invés de estar aperfeiçoando o que você já sabe. Mas para que você seja um bom mágico, você não tem que saber todas as mágicas do mundo você tem que saber apresentar uma mágica, você tem que ter uma boa oratória você tem que saber como se comportar com seu espectador, como interagir com ele tem muitas outras coisas além de uma simples técnica de mágica que está por trás do mundo da mágica então nesse novo quadro aqui do canal eu irei apresentar e ensinar isso a todos vocês. O outro motivo pelo qual estou criando esse quadro aqui no canal é para que a próxima geração de mágicos do Brasil tenha uma base por onde começar a aprender esse conteúdo pois o YouTube é apenas uma porta de entrada para que você entre nesse meio do mundo mágico você não pode ficar preso apenas aqui, você tem que procurar novos meios de conhecimento também como livros, DVDs e etc, pois mais ou menos 80% de tudo que eu sei eu não aprendi no YouTube você não vai encontrar de jeito nenhum aqui no YouTube então em todos os vídeos, acredito que em todos os vídeos aqui dessa nova série eu vou estar indicando, falando o nome de mágicos para que vocês possam pesquisar mais sobre vou estar indicando livros e DVDs que vocês possam adquirir para que vocês ampliem essa sua área de conhecimento então agora sim, a apresentação já feita, já podemos ir para a primeira aula desse novo quadro aqui do canal vamos lá! então vamos lá! a primeira técnica que irei falar sobre é o Double Lift e após falar dele, eu irei mostrar alguns exemplos de mágica que você pode realizar utilizando essa técnica, certo? Double Lift, para quem não sabe, é uma técnica onde você vira duas cartas como se fosse apenas uma única carta então, por exemplo, você quer mostrar a carta de cima, então você vira a carta, certo? 5 de ouros, e depois vira ela face para baixo só que na verdade você fez um Double Lift, porque a carta de cima é um 2 de copas uma dica que eu dou a vocês, sempre que vocês aprendem uma técnica nova você tem que pensar como que você faria aquela técnica se não houvesse segredo nenhum no caso do Double Lift, você tem que virar duas cartas como se fosse uma única carta então pensa comigo, se você fosse virar apenas uma única carta de verdade, que movimento você faria? muito provavelmente você ia fazer isso daqui, certo? você vai fazer este movimento para virar uma única carta então o Double Lift tem que se parecer com esse movimento você não pode virar o Double Lift assim, fazendo um movimento meio suspeito porque acaba criando uma suspeita durante o seu efeito, certo? então o melhor Double Lift, na minha opinião, é este aqui, onde você vira a carta assim pois se aproxima mais do que realmente é feito, como se não tivesse segredo nenhum para realizar o Double Lift é bem simples você vai simplesmente fazer a marcação nas duas cartas de cima e lembrando, é Double Lift porque são duas cartas se fossem três cartas seria Triple Lift e assim por diante, certo? Double Lift, você vai simplesmente separar duas cartas e vai fazer a marcação delas com o dedinho certo? Você vai fazer um Break então você vai separar as duas cartas e vai colocar assim em cima do seu dedinho e agora você vai simplesmente virar essas duas cartas então aqui, quando você está fazendo a marcação, você vai pegar e vai virar, certo? e depois para desvirar as duas cartas, você vai fazer o mesmo movimento você vai vir aqui e fazer isso daqui e assim você realiza o Double Lift existem outras técnicas que tornam mais oculto ainda o Double Lift que no caso é o Pink Count Pink Count é uma técnica que oculta outra técnica como por exemplo, para fazer o Double Lift, eu falei que você tem que fazer a marcação nas duas cartas então você teria que separar as duas cartas para depois fazer a marcação, certo? mas se você estiver fazendo essa mágica para um cético ele talvez possa achar estranho você ter separado apenas duas cartas e voltado para o baralho porque do nada você está falando com ela e do nada você contou duas cartas e voltou para o baralho por que você fez isso, certo? para poder fazer o Break mas o seu espectador não pode saber que você tem um Break então o Pink Count é uma técnica que oculta esse movimento ao invés de você separar duas cartas e fazer o Break o Pink Count é a técnica onde você conta um, dois, duas cartas e faz a marcação, certo? assim para realizar essa técnica você tem que segurar o baralho na sua mão dominante na mão que você utiliza para fazer a mágica e você vai tombar as cartas eu acho mais fácil tombando ao invés de deixar o baralho reto está vendo que as cartas estão enquadradas, elas estão retinhas para fazer o Pink Count eu tombo as cartas eu deixo ela em nada consegue ver que as cartas estão um pouco mais do lado por que? porque com as cartas de lado você tem uma facilidade melhor para conseguir ter o contato com cada uma das cartas pois com as cartas retas você até consegue mas é um pouco mais complicado eu prefiro tombar as cartas assim está vendo? ela está bem tombada como vocês podem ver e assim eu consigo ter a precisão e contar carta por carta então o Pink Count você utiliza para evitar que você faça isso daqui para fazer a marcação nas duas cartas você vai simplesmente estar conversando com o seu espectador e com esse movimento aqui eu já fiz o break bom, já sabendo realizar o Double Lift perfeito você já consegue realizar alguns efeitos de mágica o primeiro efeito que irei ensiná-los com essa técnica é uma transposição com duas cartas ou seja, essa mágica é perfeita para que você faça com duas pessoas certo? então digamos que eu esteja fazendo essa mágica para duas pessoas que estão aqui na minha frente eu pediria para que uma delas pegasse uma quantidade de cartas para misturar e a outra pessoa iria misturar o restante das cartas que sobraram após misturar, ia juntar as duas cartas eu soltaria as cartas aqui assim na mesa, a quantidade de cartas aleatórias e pediria para que uma delas falasse para quando ela quisesse digamos que a pessoa à minha esquerda falou para agora e ela escolheu essa carta aqui vou deixar ela aqui de canto agora vamos para a segunda pessoa vou fazer a mesma coisa vou soltar as cartas e vou pedir para que ela fale para digamos que ela falou para aqui e escolheu essa carta certo? no caso eu não posso ver as duas cartas então eu vou mostrar para vocês e vocês tentam memorizar certo? é importante que vocês decorem e não esqueçam para entender como que essa mágica funciona depois de visto as duas cartas eu devolveria as cartas para o meio do baralho e eu simplesmente soltaria o restante das cartas em cima bom, eu sei mais ou menos a posição da carta dela aqui no meio do baralho então para que eu não tenha noção nenhuma eu pediria para que ela cortasse o baralho e completasse só para que eu perdesse essa intuição de mais ou menos onde estava a carta dela certo? então perfeito se a carta está realmente perdida em algum lugar aqui no meio do baralho ela não pode ser nenhuma das cartas de cima e nenhuma das cartas de baixo certo? porque a carta está realmente perdida em algum lugar aqui no meio do baralho então perfeito eu pediria para que alguma delas, alguma dessas duas pessoas pensasse na carta que foi selecionada e se eu pensasse mais uma vez mais uma vez e agora eu acho que eu sei qual que é eu acredito que você escolheu uma carta vermelha ou é preta ou é vermelha ou é preta eu acho que uma escolheu vermelha e a outra escolheu preta deixa eu ver aqui eu acho que eu acho isso perfeita acho que é essa daqui ó sete de espadas não foi o sete espadas? sério mesmo? não foi nem a carta de cima? uma dama de copas? ou de espadas? não? não? também não? ué mas... ah! já sei já sei quando a pessoa escolhe uma carta no momento em que ela toca nela ela se torna energizada então com apenas um estralo de dedos dessa pessoa que escolheu a carta não importa aonde a carta esteja aqui no meio ela sobe novamente para o topo do baralho então como eu não consegui encontrar a sua carta eu vou pedir a sua ajuda para que ela volte para o topo do baralho então uma de vocês estrala os dedos para mim que eu acredito que a carta voltará para o topo do baralho então estrala os dedos e uma carta subiu é a carta de alguém? bom, espero que sim, né? então eu vou pegar esses cinco de ouros e vou deixar aqui de canto certo? e agora sim eu tenho que encontrar a outra carta que foi selecionada porque você escolheu uma e você escolheu outra então eu preciso da ajuda de você eu quero que você siga a sua intuição e encontre a sua carta aqui no meio mas olhando as cartas, olhando a face da carta fica muito fácil então eu quero que você encontre a carta com ela virada face para baixo como que a gente vai fazer isso? eu vou simplesmente folhar o baralho mais ou menos assim e eu quero que você fale para quando você quiser, ok? então digamos que ela falou para mais ou menos aqui, certo? onde ela falou para eu vou entregar a carta pela primeira vez fala qual foi a sua carta não sei qual foi, mas espero que seja essa cinco de ouros... ué, mas o cinco de ouros é a carta da outra pessoa então... não, não é possível aquela carta estava ali o tempo todo vamos ver exatamente, cinco de espadas a outra carta que foi selecionada galera, essa mágica é muito legal pois você só utiliza de um double lift para conseguir realizar essa transposição mas como que eu executei a minha versão dessa mágica? eu simplesmente pedi para que as duas pessoas misturassem o baralho e após misturar o baralho eu solto as cartas realmente de forma aleatória e peço para que ela fale para isso daqui não é um force, ela pode falar realmente para aonde ela quiser digamos que ela falou para aqui e escolheu essa carta ou essa ou ela pode pegar alguma carta aqui do meio ou alguma outra carta aqui do meio é livre escolha, certo? digamos que ela escolheu essa carta aqui no caso aqui, foi um cinco de copas depois eu continuei, fiz a mesma coisa soltei as cartas e pedi para que ela falasse para digamos que ela falou para mais ou menos aqui dessa vez e escolheu o oito de pausa então foi um cinco de copas e um oito de pausa enquanto elas estão decorando essas duas cartas sobrou uma quantidade de cartas aqui na minha mão, certo? eu simplesmente olho a carta da base, memorizo essa carta da base e faço de conta que estou misturando as cartas só que na verdade eu vou estar passando a carta que eu memorizei para o topo do baralho então o set de espadas vai estar aqui em cima você vai falar, tá, mas por que eu estou fazendo isso? porque eu vou utilizar essa carta como carta-chave para encontrar as duas cartas depois por quê? porque essas duas cartas você não vai fazer ideia de qual que é e você não precisa saber qual que é porque você vai utilizar a carta-chave para encontrar a carta do seu espectador agora as duas cartas que foram selecionadas você vai jogar aqui por cima do baralho e a carta-chave você vai jogar em cima das duas cartas que foram selecionadas então a dama de copas vai estar em cima e o restante das cartas não importa, você vai jogar por cima também e agora para que você não tenha nenhum tipo de dedução da posição da carta você pede para que ela corte o baralho e complete e ela realmente pode cortar e completar quantas vezes ela quiser que não vai fazer diferença nenhuma certo? por quê? porque agora você vai falar, bom, se a carta está perdida no meio do baralho ela não pode ser nenhuma das cartas de cima e nenhuma das cartas de baixo e depois você faz aquele curso de mentalismo como se você tivesse lendo a mente dela para descobrir a carta que ela selecionou e na verdade você vai estar procurando a dama de copas que é a carta-chave, certo? então você vai vir aqui e vai procurar a dama de copas que no caso está aqui, certo? dama de copas como você sabe, a carta, as cartas que foram selecionadas está embaixo da dama de copas então é o 8 e o 5 só que na verdade você vai simplesmente deixar a dama de copas aqui no topo vai cortar o baralho e vai mostrar a carta da base você vai falar, foi o valete de ouros? ela vai falar, não, não foi por quê? porque fazendo esse movimento eu já controlei as cartas para o topo do baralho então eu fiz o controle das duas cartas utilizando a carta-chave e aí eu pergunto, mas não é nem a carta de cima? enquanto eu estou perguntando se não é nenhuma das cartas de cima eu inverto o baralho e coloco a carta agora na base então agora as cartas que foram selecionadas estão no topo do baralho pronto, depois de controlado as duas cartas você vai fazer um double lift então você fala, ah, quando você escolhe uma carta ela se torna energizada e com apenas um estralo de dedos ela sobe para o topo do baralho enquanto você está falando isso você vai fazer a marcação das duas cartas e vai falar, instala os dedos para mim aí quando ela instalar você faz o double lift certo? aqui tem as duas cartas e aí você vai falar, 5 de copas para a carta de alguém ela vai falar, ah, foi a minha beleza, quando você virar essas duas cartas de novo eu faço para baixo você vai falar, eu vou colocar a sua carta agora no seu pé eu geralmente faço essa mágica colocando a carta ou na mão do espectador então eu peço para que ele estenda a mão assim com a palma para cima eu coloco a carta e peço para que ela tampe assim, para que eu não tenha chance de trocar a carta que está na mão dela mas para evitar que o seu espectador vire a mão e veja qual carta você colocou na mão dele eu coloco a carta no pé da pessoa então eu peço para que ela levante o pé e eu coloco a carta embaixo do pé dela por quê? porque quando você coloca a carta no pé dela ela não vai querer abaixar para ver a carta porque a pessoa geralmente tem preguiça então eu faço um double lift certo? aqui double lift das duas cartas e falo, bom, eu vou pegar o 5 de copas e levanta o pé para mim eu vou colocar a carta aí para que eu não tenha chance nenhuma de trocar então ela vai achar que aquela carta ali é o 5 de copas só que na verdade você fez um double lift e essa daqui já é a outra carta a carta do outro espectador certo? então com o double lift você vai dar a entender que vai estar colocando uma carta no pé da pessoa ou na mão da pessoa só que na verdade você já vai estar colocando outra e agora você vai simplesmente fazer um force da carta de cima para mostrar para fazer de conta que ela encontrou a carta dela você fala, ah, você tem uma boa intuição eu quero que você encontre a sua carta só que com elas viradas face para baixo e aí você vai fazer um force chamado classic force que no caso é a marcação certo? então a carta que você quer forçar é essa daqui force é você induzir a pessoa a escolher uma carta que você queira certo? então a carta que você quer que ela escolha é essa daqui você vai fazer um break nela aqui certo? e agora você vai fazer é isso daqui você vai folhar as cartas pela lateral com o seu dedão por quê? porque você vai falar eu vou folhar e você vai falar para quando você quiser quando ela falar para aonde ela falar para você vai vir aqui por trás e vai levantar você vai fazer isso daqui certo? então você vai forçar com que ela escolha uma carta porque visto de frente parece que eu peguei aonde ela falou para só que na verdade eu vou estar pegando aonde eu estava com a marcação fazendo isso você vai induzir o seu espectador a escolher a carta que você quer só que aí vem o impacto da mágica ela acha que vai encontrar a carta dela só que na verdade essa carta era a carta que supostamente estava ali e quando você virar essa carta vai causar o impacto final pois você fez uma transposição de cartas